Bom dia, portianos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de My Time at Portia. Galera, deixa eu fazer um rápido adendo aqui. Pra caso vocês estejam se perguntando por que raio que eu ainda não fiz essa missão aqui do novo amigo, é que a gente precisa alimentar o Scraps com comida de cachorro. E comida de cachorro, só tem um jeito de fazer que eu saiba, que é através de uma máquina. E essa máquina, ela parece um batedor. Só que a gente não tem o diagrama dela ainda, a gente não tem como fazer essa máquina, então é por isso que eu deixei, por enquanto, em stand-by essa missão aqui, tá? Ela não tem prazo e, infelizmente, eu ainda não tenho como fazer, tá? Então é por isso. Sobre as demais missões, acredito que é que eu vou receber as respostas hoje, então vamos dar uma olhadinha, né? Mais um dia. Caixinha de remessas. Ó, Merlin. Construtor, esse foi meu primeiro engajamento social, sabe? Foi decepcionante. Eu pensei que poderia acontecer alguma revelação ou um esclarecimento envolvido, mas eu acho que estava equivocada. Esses livros de contos de fadas são cheios de impressões e falharam com o meu experimento. Aqui, pega a câmera, é sua. Obrigada por sua colaboração. Eu não entendo, porque a Merlin gostou do encontro. Será que ela estava shippando a gente? Tipo, né? Porque... Não sei. Aqui no centro de pesquisa, o diagrama da bomba do poço. Passei aqui na Comissão do Comércio pra pegar já mais missões. Eu passei a manhã inteirinha, cuidando lá das nossas máquinas e das plantações. Então, eu demorei bastante, precisei pegar madeira também que tinha acabado. Aqui na Comissão do Comércio, vejam só. Era pra ter mais três aqui, ó. Então, o Higgins pegou uma, tá? Infelizmente, o Higgins pegou justa que eu estava querendo fazer. A gente tinha mais três. Fazer o quê, né? Agora a gente tem argila endurecida, que eu não consigo fazer ainda. E tem essa luz de ponte. Vamos aceitar essa daqui e ver, né? Nove dias pra fazer. Agora, sobre as outras comissões... Óculos de som, lâmpada de mesa, panela de ferro, 7,65, 8,9,8... Vou pegar a lâmpada de mesa aqui, que eu acho que dá pra gente fazer. Ó a meia aqui passando, gente. Vamos conversar com ela. Uau! Essa câmera é uma câmera real. Deve ter sido difícil fazer uma. Com essa câmera, podemos realmente fazer nosso jornal brilhar. Muito obrigada. Aqui, tomo isso como minha apreciação. Eita, que bom. Agora eu tenho a câmera disponível pra uso, gente. Agora deixa eu ver aqui, ó. Ó, agora eu posso tirar foto com ela. Ó, ai, que bonitinho. Deixa eu ver aqui a distância. Ai, minha primeira foto. Ai, e-mail. Ai, que linda. Muito legal. Eu vou vender esses itens aqui, pessoal. Não porque o mercado tá bom, não. Mas porque tá enchendo o meu inventário. Então, mesmo que tá embaixo, eu vou vender eles. Agora que a gente entregou o guindaste, começaram a construir aqui, ó. O museu. Olha que legal. Nossa, muito bacana. Ó, dá pra gente entrar aqui, ó. Que legal. Bacana, bem bacana. Como a gente tá tendo que esperar as máquinas trabalharem, que não dá pra gente fazer nada por enquanto, eu resolvi passar aqui nas ruínas pra pegar mais recursos, tá? Aqui, pessoal. Eu lembro que eu vi, o dia que eu achei o outro baú, eu encontrei esse daqui. Eu vi pela edição do vídeo. E eu tinha esquecido de pegar. O dia que eu encontrei esse baú aqui de cima. Então, tá aí. Mais um baú. E agora a gente vai dormir, que tá em cima da hora. Obrigada a todos novamente. E... Boa noite! Bom dia, porcheano. Sejam bem-vindos para mais um dia aqui em Portia. E vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Não temos correio, mas temos os recursos. As plantinhas foram plantadas ontem. E agora é olhar as máquinas, né? Bom, pessoal, olhando aqui, já dá pra gente construir esse poço de água pra missão da Emily, tá? Então, eu já vou colocar ali e pegar os itens. Vamos começar a construir. Então, aqui vai barra de aço manganês, chapa de aço, tubo de bronze e o rolamento. Conseguimos construir. A gente tem mais um ponto de habilidade e novamente eu vou investir pra gente reduzir o custo do material na mesa de trabalho. Chegamos aqui no rancho da Sophie e agora eu vou construir esse poço pra Emily. Agora eu tenho que achar a Emily. Ué, o que o Albert quer? Ah! Ó, é só você. Olha, não estou me sentindo tão social hoje. Na verdade, pra ser honesta, estou em uma situação muito ruim. O que que tá acontecendo, Albert? Cara, essa lama saltitante é o O. Eu tô andando com ela porque eu tô treinando meu cavalo. Eu posso ajudar? Acabei de voltar de uma viagem de negócios em Pedrareira. Enquanto eu estava lá, fui a um café. Tinha um ótimo chá do deserto e garçonetes muito fofas. Meu, esse cara é muito mulherengo, velho. Ele é cara... Eu não tava falando da Ginger? Do nada agora, garçonete? Foi um lugar perfeito pra mim. Até que algo terrível aconteceu. Ouvi uma das garotas rindo da minha roupa. Ai, Albert. Isso pode ser uma surpresa pra você, mas eu me importo muito com a minha aparência. Eu tento ser humilde sobre isso, mas depois disso, me senti muito mal. Eu queria saber se você poderia ver o que as outras pessoas da cidade pensam sobre o meu estilo. É sério? Ai, meu Deus. Eu posso fazer isso? Você quer que eu pergunte a todos? Não, não. Isso não é necessário. Qualquer um dá. Duas pessoas aleatórias que eu não me importe muito. Talvez filhos de Sônia? Não, né? Tá, entendi. Você não se importa, né? Olha só pra quem que ele pede. Isso não é nada aleatório. É, exatamente. Meu. Eu acho que a Emily deve estar aqui. Vamos falar com a Sônia? O quê? Você quer fofocar sobre o Albert? Você veio para a garota certa! Albert não é um cara feio, mas ele não tem elegância de um homem como o Jungle. Oxi! Ai, Gê Construções parece um negócio de sucesso, então eu não sei porque o Albert se veste tão normalmente. Ele deveria exibir sua riqueza um pouco mais. Eu achava que uma ia viva seria realmente assustadora, mas aquele robô amarelo não parecia tão assustador assim. Na verdade, senti que ele estava com medo de nós. Deixa eu ver se a Emily está aqui. Tá. Oi, Emily. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. A vovó ficará muito feliz. Ah, acabou? Ah, claro. Você acha que eu poderia adicionar essa licitação? Tipo o quê? Você vê. Se pudéssemos colocar alguns aspersores no campo, ajudaria muito. Nossa, eu não sei se vou conseguir fazer. Eu pensei que você iria ficar bravo por um segundo. Vou encontrar aqui com o Isaac para entregar para ele a comissão do comércio. Que é interessante. Eu me pergunto se ele pode contar histórias da sua época. Um valente esforço. Obrigada. Vamos ver como que é esse joguinho com ele. Aqui, pelo que eu entendi, a gente tem que tentar alinhar na horizontal ou na vertical as nossas peças, né? Ó. Onde que é? Ah, ele alinhou aqui, ó. Nem percebi, ó. Ele alinhou aqui. Ah, interessante esse joguinho, né? Vamos perguntar para a Phyllis o que ela acha do Albert. Você quer saber o que pensa da aparência do Albert? Claro, não me importo nem um pouco com fofoca. Albert parece estar sempre preparado, mas sua moda não é para mim. É um pouco fronteira. Ou você é robusto como Arlo, ou é elegante como Gust. Caras como o Albert não se arriscam muito. Eita. Dá aquela passada na comissão do comércio. Acho que serra de moagem eu consigo fazer. Já dá para a gente construir aqui a luz de ponte. Vou construir. Construir seis. Já temos a serra de moagem. Vamos aqui falar com o Mars para entregar a comissão do comércio para ele. E se esse robô aqui enlouquecer e atacar as minhas garotas? Eu ouvi o que aconteceu em algum lugar antes. Comissão do comércio. Ótimo trabalho, você é um construtor muito confiado. Obrigada. Nossa, melhorei relações, hein? Oi, Albert. Nenhuma delas está muito impressionada, né? Isso é uma notícia terrível. Mas acho que a garçonete de pedrareira estava me fazendo um favor. A sua própria maneira. Um bacharel encantador como eu não pode andar por aí não sem saber o que as pessoas pensam sobre mim. Isso é como construir uma casa com uma base pobre. Eu sou melhor do que isso. Obrigada por correr por aí por minha causa. Aqui está uma pequena coisa pelo seu esforço. Talvez eu deixasse conversar com a Carol. É, para comprar roupas novas, né? Vamos ver. Não está ruim. Boa forma. Isso vai dar. Eu vou instalar isso em breve. Obrigada. Beleza? Beleza? Galera, é o seguinte. Eu acho que pela amizade que eu tenho com ele, dá para eu convidar ele para um encontro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quanto que eu tenho de amizade com ele? É, ó. O Albert é a pessoa que eu mais tenho amizade. Então eu posso chamar ele para um encontro. Vamos lá. Que é essa opção jogar aqui. Eu vou convidar ele para um encontro. Eu vou marcar na minha oficina. Vou marcar de manhãzinha. Então amanhã a gente tem um encontro com o Albert. Eita! Eu estou cheia dos encontros. Bom, pessoal. Com a solicitação de missão da Emily, a gente se encontrou em uma situação que nós vamos precisar entrar nessa ruína aqui para poder pegar material para fazer o aspersor. Que é esse daqui. Então a gente vai precisar de tubos, de cano. E só tem que vir aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Espero estar melhor preparada, né? Esses bichinhos saltadores aqui é complicado. Esses bichinhos saltadores. Eu vou falar para vocês, viu? Para mim são os piores. Agora chegou a ver se do abandono químico. Ah, é mentira que pegou. Agora eu estou mais forte. Agora parece que ele está recebendo um micro-stum, né? Olha, ele está recebendo um stun. E eu vou continuar aqui para o nível 3. Vou fazer também para poder dar continuidade aqui no dia. Nível 3. Vamos continuar. Beleza, conseguimos mais itens. Olha! Conseguimos um item novo. Chapéu Desflorador das Venas da 235 de HP. Nossa, mas vai ficar bem esquisito, né? Temos um chapéu novo. Caramba! Agora nosso horário está bem apertado. Já é 2 da manhã. As paradas de não funcionam nesse horário. Então eu vou ter que sair correndo para poder ir para casa dormir e não desmaiar. Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu até aqui. Esse episódio foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Apesar de ter sido bem desafiador. E a gente se vê no próximo episódio, então. Estamos quase chegando aqui em casa. Vou só... Para não perder o costume, né? E ficar em cima da hora. Vou pôr esse povo aqui para treinar. E corre! Que eu vou desmaiar! Eu vou desmaiar. Não vai dar tempo!